Ela dá em cima de mim no baile, essa novinha é moça peca Dá em cima de mim no baile, essa novinha é moça peca DJ Mandrake, 100% original Toma, 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 toma Eu não sei que esqueça a piranha, já vou logo te dizer Eu não sei que esqueça a piranha, já vou logo te dizer Eu sou cano, sou cano, cano, ela não para de gemer Eu sou cano, sou cano, cano, ela não para de gemer Eu sou cano, sou cano, cano, ela não para de gemer Toma no xerrecão, toma empurradão Toma no xerrecão, vai, toma empurradão Hoje eu tô no pique na minha dedo, você não Vai, toma no xerrecão, toma empurradão Toma xerrecão, toma empurradão O Mandrake tá no pique na minha dedo, você não O Mandrake tá no pique na minha dedo, você não DJ Mandrake, 100% original Eu sou cano, sou cano, 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 ela não para de gemer Eu sou cano, sou cano, cano, ela não para de gemer Eu sou cano, sou cano, cano, ela não para de gemer Toma no xerrecão, toma empurradão Toma no xerrecão, vai, toma empurradão Hoje eu tô no pique na minha dedo, você não Vai, toma xerrecão, toma empurradão Toma xerrecão, toma empurradão O Mandrake tá no pique na minha dedo, você não O Mandrake tá no pique na minha dedo, você não O Mandrake tá no pique na minha dedo, você não